Nossa, é tão bom ficar aqui nesse cobertor com você. Eu concordo, é muito bom. Amor, dá pra você pegar um negócio que eu deixei cair debaixo do cobertor? Claro amor, eu vou pegar. Ei, que porra é essa? Eu peidei amor. Mas por quê? Pra descontar todas as vezes que você fez isso comigo no cobertor seu bosta. Ah, eu vou te torturar fazendo você comer meus peidos até você pedir perdão. Não tem problema. Ah, você. O que você disse? Vi na internet que um estudo disse que cheirar pum faz bem pra saúde. Você só vai estar fazendo bem pra minha saúde fazendo isso. Que merda, assim não tem graça nenhuma. Fui. Obrigado estudos que nem sei se falam a verdade mas salvaram a minha pele. Tchau. O que é isso?